Esta semana mostramos aqui na TV Record a triste história de Dona Edilene. Com problemas de saúde e abandonada pelo esposo com três crianças, ela usou este canal para pedir ajuda à população de Marabá. Eu peço que se sentir me ajude com coisa de comer, uma cama para dormir, porque a cama é de solteiro, está perto de cair. Aí eu peço para quem sentir esse meu coração me ajudar. O pedido de Dona Edilene foi atendido depois que a matéria foi ao ar. Alguns telespectadores da TV Record decidiram ajudar a família e na tarde de ontem fomos fazer a entrega do que foi arrecadado. O sorriso no rosto de Dona Edilene recompensou o dia. E agradeço as pessoas que me deu, de coração, que Deus sempre é de iluminar cada um deles. Agradeço a Deus e vocês também que vêm até minha casa para fazer essa filmagem. É uma cama box que eu ainda vou buscar ainda. E agradeço muito a Deus por isso. Para quem não tinha nada, agora já tem. Obrigado. 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 Obrigado.